Olá, boa tarde. Daqui a pouco, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participa do evento em comemoração ao Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. O repórter Ricardo Carandina está no local e tem mais detalhes. Boa tarde, Carandina. Olá, boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos. A ministra Isabela Teixeira participa da abertura de um seminário sobre proteção à camada de ozônio, em comemoração, como você disse, ao Dia Internacional da Camada de Ozônio, que se comemora no dia 16 de setembro, portanto, no domingo depois de amanhã. O Ministério do Meio Ambiente preparou uma série de atividades. Esse seminário que vai ser aberto hoje é uma delas. Também vão ser apresentados hoje os resultados do Protocolo de Montreal, um protocolo que está completando 25 anos e que é responsável pelo controle das substâncias que destroem a camada de ozônio, uma camada que protege a Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Daqui a pouco, a gente volta daqui com outras informações. Lúcia. Obrigada, Carandina. E podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto